E pelo sexto mês consecutivo, o índice da cesta básica sofre aumento aqui na cidade de Piracicaba. E para saber o que motivou, o que pressionou esses preços para cima, eu converso agora com a Paula, da Empresa Júnior de Economia e Administração da Exalc. Paula, o que motivou essa nova tendência de subida, de acréscimo no valor da cesta básica? Bom, os principais responsáveis foram a categoria de higiene, que aumentou 3,14%, e na categoria de alimentos, os que pressionaram os preços foram os ovos, o feijão e o alho. E por que? O que motivou esse acréscimo desses itens? Bom, os ovos aumentaram de preço devido à redução da oferta, que foi destinada mais à exportação devido à desvalorização do real frente ao dólar. E além disso, como estamos no período da quaresma, a demanda por esse produto aumentou. Com relação ao alho, a gente teve um excesso de chuvas nas regiões produtoras, que diminuíram a colheita, assim como o feijão. E o feijão, além da diminuição da colheita, também houve uma redução da qualidade do produto. Obrigado, Paula. E agora nós vamos ouvir o que os consumidores têm a dizer sobre esse acréscimo. Como é que a senhora está avaliando os preços dos alimentos? A senhora tem sentido alta nos preços nos últimos meses? É, muita alta, né? Agora encontrei o abacate um pouco mais baixo o preço aqui, mas está passado, viu? A coisa é aproveitar o que aparece de mais barato. Mais barato, sim, porque não está dando, não. Está difícil. Como é que vocês avaliam os preços? A gente acabou de ver aqui que o índice da cesta básica subiu mais uma vez pelo sexto mês consecutivo. A senhora, o senhor, tem sentido isso no dia a dia? Eu acho que tem. Não, viu? Nem um pingo de sentido. Está todo mundo roubando nós, que dá medo e dá uma vergonha isso aqui. Está difícil, então, de sobreviver? Está difícil. A mais com as que aposentadoria, que é uma beleza. Já é pesquisar, porque o negócio está feio. Eu tenho que pesquisar por isso. Está ótimo, muito obrigado. E o painel econômico com os principais índices da cesta básica para Piracicaba e região volta em abril com mais novidades para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto